O programa Saber Direito desta semana é o professor Anderson Costa e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Querido telespectador, é uma vez que eu estou aqui novamente com você para a gente dar prosseguimento aos nossos estudos em relação aos crimes contra a honra. Fazendo uma breve recapitulação do que falamos na aula passada, os crimes contra a honra, como vimos, está no capítulo 5 do Código Penal e são divididos em três artigos. O artigo 138 que trata da calúnia, o 139 que trata da difamação e o 140 que trata da injúria. Lembrando o macetinho para diferenciar um do outro, C, crime, falsamente, calúnia. Difamação, no meio dela vem a palavra fama, pouco importa se é verdadeiro ou falso, difamação. E injúria começa com o in, vem de íntimo, interno. É quando a vítima é ofendida, é humilhada, maltratada na sua dignidade, no seu decoro. Lembrando que a difamação, ela aceita exceção da verdade somente uma única hipótese. Funcionário público no desempenho de suas funções ou em razão delas. E a calúnia abrange a exceção da verdade de forma bastante ampla, exceto naquelas três hipóteses que nós conversamos. Se o agente responde por ação penal privada, tem que ter havido sentença penal condenatória transitada em julgado. Presidente da República e chefe de governo estrangeiro não comporta exceção da verdade em hipótese alguma. E terceira hipótese, se o crime é de ação penal pública e houver sentença absolutória e recorrível, também não há possibilidade de exceção da verdade. A injúria não admite exceção da verdade em hipótese alguma. Peculiaridades da injúria. A injúria, ela pode ser simples, é aquela prevista no artigo 140 caput. Nesse caso, é de ação penal privada, competência do juizado especial criminal, se procede mediante queixa crime. E nós temos o parágrafo segundo e terceiro, que é a injúria real e a injúria racial. A injúria real, se houver lesão corporal, ela se torna de ação penal pública incondicionada por conta da violência. E o agente responde pelos dois crimes em concurso formal, ou seja, a injúria real mais o crime relacionado à violência. E nós temos a injúria real, que é aquela de vinda de preconceito de raça, cor, etnia, religião, deficiência ou a idade, lembrando que é na condição de pessoa maior de 60 anos. Lembrando, gente, que para ser injúria racial, a pessoa tem que ser ofendida por conta dessa situação, por conta dessa circunstância. Não é o simples fato de ofender o negro que é injúria racial. Tem que ofender o negro por conta da sua cor. Tem que ofender o idoso por conta dele ser idoso. Não ofender o idoso e o simples fato dele ser idoso autorizar a injúria racial, não. A circunstância especial tem que ser autorizadora da questão da injúria racial. Ok? Agora a gente vai falar rapidamente sobre a disposição comum aplicada aos crimes contra a honra, previstas no artigo 141, 142, 3, 4 e 5. O artigo 141, ele traz a questão da causa de aumento nos crimes contra a honra, dizendo que aumenta-se em um terço a pena nos crimes contra a honra quando, um, é praticado na presença de várias pessoas, dois, quando é praticado contra presidente da república ou chefe de governo estrangeiro, três, quando é praticado contra servidor público no desempenho das funções, quatro, contra praticado contra o maior de 60 anos. Ou seja, nós temos um rol de quatro incisos nesse artigo que estabelece essas situações que aumentam a pena em um terço. Então, se o crime é praticado na presença de várias pessoas ou por qualquer meio que facilite a divulgação desse crime, a pena será aumentada em um terço. Qual crime? Seja calúnia, seja difamação, seja injúria. Se o crime é praticado contra o servidor público no desempenho de suas funções, aumenta-se em um terço. Qual crime? Injúria, calúnia e difamação. Se o crime é praticado contra o presidente da república ou chefe de governo estrangeiro, a pena é aumentada em um terço. Qual crime? Injúria, calúnia e difamação. E se o crime é praticado contra maior de 60 anos, o portador de deficiência física ou mental, aplica-se um terço somente na difamação e na calúnia. Por quê? Porque essas circunstâncias, elas por si só já constituem a chamada injúria racial, cuja pena é maior, muda-se a ação e muda-se a competência. Ou seja, se eu ofendo um idoso por conta dele ser idoso, eu estou praticando injúria racial. Se eu xingo, imputo um fato que mancha a reputação de um idoso, pelo fato dele ser idoso, eu estou praticando difamação com causa de aumento de um terço. Se eu afirmo que um idoso praticou um crime que eu sei que ele não cometeu, aplica-se um terço no crime de calúnia. Ou seja, essa causa de aumento de pena, ela só se aplica na difamação e na calúnia. Ela não se aplica na injúria, porque na injúria, essas questões constituem uma qualificadora. É uma injúria qualificada. Então, há diferença entre causa de aumento e qualificadora. Qual é? A qualificadora, ela muda a pena do crime. O que era um crime de menor potencial ofensivo, passa a ser um crime de médio potencial ofensivo. Porque a pena na injúria, quando eu estou falando de uma injúria simples, é uma. Quando eu falo de injúria racial, é outra. Agora, quando eu falo em causa de aumento, há uma fração. Aumenta-se a pena de um terço a um sexto, aumenta-se a pena em um terço, aumenta-se de um terço até metade. Ou seja, a causa de aumento, ela é aplicada na terceira fase da dosimetria da pena. Eu pego a pena base, que é aquela lá do tipo penal, depois eu vou para a pena intermediária e na última fase da pena, eu aplico a causa de aumento. Já a qualificadora, não. A qualificadora, ela interfere diretamente na pena base. Exemplo, por exemplo, é o homicídio. A pena base do homicídio simples é 6 a 20 anos. A pena base do homicídio qualificado é 12 a 30. Então, eu já começo na primeira fase da dosimetria com 12 anos de pena. Então, a qualificadora, ela qualifica o crime. Ela transforma o crime num crime mais grave. A pena se torna mais grave. Diferente da causa de aumento. A causa de aumento, ela segue a pena do crime simples, só que ao final, na terceira fase, eu aumento uma pequena fração em relação ao próprio tipo penal. Lembrando que tem que ser trazido pelo tipo penal, tanto a forma qualificada, quanto a forma majorada, também chamada de causa de aumento de pena. Ok? Então, nós temos essa peculiaridade nos crimes contra a honra. Eles possuem uma causa de aumento de pena, prevista no artigo 141, onde nós temos um rol. E esse rol, ele tem que ter um cuidado em relação à injúria. Porque a injúria contra o deficiente e contra o idoso não constitui em causa de aumento. Elas constituem uma qualificadora. Ok? Há ainda uma outra questão, na disposição comum dos crimes contra a honra, que é o pedido de explicação em juízo. O que é isso? Das alusões feitas em relação a algumas coisas, podem-se induzir algum crime contra a honra. Fizeram alusão a uma determinada conduta que eu tive na instituição em que eu dou aula. Eu posso ingressar com a queixa-crime, mas antes de dar prosseguimento à ação, pedir explicações em juízo. Eu quero saber qual foi a intenção daquela pessoa ao falar, ao fazer referência à minha conduta. Eu quero saber se ela estava brincando ou se ela não estava. Exemplo. Vamos lá. Eu chamo um juiz de incompetente. A incompetência no direito pode ter dois significados. Um, maculando a imagem do juiz, enquanto uma pessoa que é atribuída de uma função pública e tem que julgar um processo, ele tem que dirimir uma lide, ele tem que aplicar uma sentença judicial, finalizar um conflito judicial. E eu chamo o juiz de incompetente também, ou competente, em relação à matéria que ele está julgando, em relação ao território ao qual ele está vinculado. Então, quando eu chamo um juiz de incompetente, eu posso estar cometendo um fato típico ou atípico. Como? Se eu estou falando que aquele juiz é incompetente, porque ele não tem competência territorial para julgar matéria, ou ele não tem competência territorial para julgar o crime no local em que aconteceu, ou competência material para julgar matéria em relação à causa, por exemplo, um juiz de família não pode julgar um homicídio. Um juiz da vara do tribunal do júri não pode julgar uma ação de inventário. Ele é absolutamente incompetente em relação à matéria. Assim como o artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece que, quando acontece um crime, o juiz daquele local se torna competente para julgar o crime. Então, aconteceu um crime aqui na Asa Sul. O juiz competente para julgar o crime é o juiz de Brasília, da vara criminal de Brasília. Se a denúncia é oferecida lá em Samambaia, o juiz de Samambaia é incompetente para julgar matéria por conta da territorialidade. O artigo 70 diz, se o crime aconteceu em Brasília, o juiz de Brasília é o competente. Então, eu chamo um juiz de incompetente. O juiz se sente ofendido por conta do que eu disse. E aí ele pode pedir explicações em juízo para eu explicar o porquê eu chamei ele de incompetente na petição. E aí, se eu conseguir dar uma explicação satisfatória, que demonstre que o meu objetivo não era ofendê-lo, mas demonstrar que ele era incompetente para julgar a causa e não porque ele é incompetente em relação às suas atribuições, como profissional, como servidor, como membro do Estado, aí a conduta é atípica. Então, a ação não prossegue. Não há como prosseguir com a punição daquele indivíduo. Agora, se o juiz entender que essas explicações não são satisfatórias, que isso foi um embromation, uma forma de conturbar o processo, não levar a sério a questão da queixa-crime, o juiz pode dar continuidade à ação penal para poder punir aquela pessoa que cometeu aquele determinado crime. Então, há possibilidade, sim, de se aplicar o Código Penal para se fazer explicações do que foi dito em juízo para o juiz decidir se a ação prossegue ou não. Então, o pedido de explicações, ele cabe para qualquer dos crimes, tanto na calúnia, quanto na injúria, quanto na difamação. Antes de prosseguir com a ação, eu posso pedir para que o juiz chame o querelado para que preste explicações em juízo. E nós temos uma última disposição geral, antes de falar das ações em específico, que fala das causas que excluem o crime. Não constitui crime. Não constitui crime quando a gente está diante, primeiro, de ofensa e rogada em juízo pelo procurador ou pelas partes na discussão da causa. O que isso quer dizer? Quando há uma discussão acalorada no tribunal do júri ou numa vara de família que o casal está se separando de uma forma bastante conturbada, e há agressões verbais, há ofensas, há exaltações, e a partir dessas exaltações acabam sendo proferidas palavras ou injuriosas, ou acabam acontecendo difamações em relação a essa causa, nessa discussão, nós temos aí que, primeiro, o advogado tem imunidade pelo Estatuto da Advocacia, a Lei nº 8.906. Confere a ele a imunidade em relação aos crimes contra a honra e rogados em juízo. Lembrando que o Código Penal, ele não atribui a imunidade em relação à calúnia. Ele é claro em falar em injúria e difamação. Ele tira a calúnia. Então, pela leitura do Código Penal, a gente consegue perceber que essa excludente de crime, ela abrange somente a calúnia, ou a difamação e a injúria. A calúnia, ela está de lado. Ela não entra nessa causa de isenção. Lembrando que essa excusa é aplicada ao advogado, ao Ministério Público e às próprias partes, à vítima, ao réu, na discussão da causa, no calor da causa. Então, quem comete esses crimes, quais sejam, difamação e injúria em juízo, por conta da discussão daquela causa, não comete os crimes por conta de uma excludente prevista no próprio Código Penal. O Código Penal ainda, ele traz uma outra situação que exclui o crime, qual seja? A questão de críticas em relação a obra científica, literária, em relação a obras monográficas, enfim. Quando eu tenho uma opinião desfavorável de uma crítica literária, isso não constitui crime de difamação. Eu não gostei daquele filme, eu não gostei daquela obra, estou comentando com um amigo que aquela obra é fraca, que o conteúdo dela é vago, enfim. Eu estou falando de uma qualidade da obra que não me agradou. Nesse caso, eu não estou cometendo crime de difamação. Pode constituir difamação, sim, e o código é claro, quando a intenção de difamar ou injuriar estiver clara, estiver inequívoca. Então, em regra, não há difamação, não há injúria, quando eu discordo da opinião crítica literária. A crítica está falando que aquele filme é maravilhoso, a crítica está falando que aquele livro é muito bom, a crítica está falando que aquele livro dá gosto de ler. Eu li as três primeiras páginas, achei uma porcaria e parei de ler. E aí eu falei com um amigo, nossa, aquele livro é muito ruim. Observem que eu estou fazendo uma crítica em relação à opinião que foi dita que o livro é bom, mas eu não concordo. Então, a minha opinião desfavorável, ela não constitui o crime, salvo se ficar comprovada a intenção de difamar ou caluniar. Dando uma pausinha na nossa aula, vamos chamar alguma pergunta para a gente poder esclarecer alguma dúvida que tenha ficado? Vamos lá. Pergunta número um. Qual a diferença entre os crimes de injúria e desacato em face de funcionário público no desempenho de suas funções? Só para elucidar a pergunta que foi feita, cabe consignar o seguinte. O que é injúria? A injúria é ofender a dignidade ou decoro de uma pessoa. É magoá-la, é degradá-la, é humilhá-la. O desacato é quando você não obedece uma ordem, um pedido de um servidor público no desempenho de suas funções ou em razão delas. Então, se um funcionário público vem me pedir alguma coisa, ou eu peço a ele, ele se recusa, e eu xingo, ofendo e humilho, eu não estou diante do crime de injúria. Eu estou diante do crime de desacato ao servidor público, ao funcionário público. A gente vai adentrar com maiores especificidades, maiores peculiaridades, esse crime, já já, assim que eu terminar o último gancho da injúria no que trata a exclusão do crime. Há uma terceira hipótese em relação à exclusão do crime de injúria que fala a respeito do funcionário público quando emite uma opinião ou algum conceito dentro das relações, das suas atribuições. Um delegado, por exemplo, que está investigando um caso, emite uma opinião a respeito da periculosidade do agente. Fala que aquela pessoa é perigosa, que não tem estabilidade emocional, enfim, ele traz uma série de argumentações para poder demonstrar que aquela pessoa cometeu aquele crime de forma brutal, de forma atroz, ainda que não haja sentença penal condenatória transitada em julgado e ainda que não haja ação penal em curso, o delegado, no inquérito, ele já está emitindo a sua opinião desfavorável em relação àquela pessoa. De certa forma, essas opiniões, elas estão manchando a reputação daquele indivíduo, mas o Código diz que, por ser dentro das atribuições dele, o delegado, o funcionário público, dentro das suas atribuições, não comete esse crime. Lembrando, aquele que dá publicidade, ok, ao inciso 1 e ao inciso 3, ou seja, que fala sobre a ofensa e rogado em juízo e o funcionário público, nas suas funções, que emite opiniões desfavoráveis, conceitos desfavoráveis, aquele que sabe disso e dá publicidade, responde pelo crime. Então, ou o funcionário público que omitiu aquela determinada opinião, ele não comete o crime, mas aquele que tem conhecimento de se dar publicidade a esse ato, responde pelo crime. Da mesma forma, a ofensa e rogada em juízo deixa imune, tanto o advogado quanto as partes. Mas aquele que presenciou a audiência e lá fora ele sai falando a respeito daquilo, ele comete o crime, ele não está imune. Há de se considerar ainda uma peculiaridade da calúnia. Aquele que sabe que o fato é falso e ainda assim, divulga ou propala a calúnia, responde pelas mesmas penas. Um colega meu vem e diz, Anderson, eu vou falar que fulano cometeu um crime, mas ele não cometeu. Se alguém te perguntar, você diz que ele cometeu. Eu falo, não, tudo bem, pode deixar. E isso é uma espécie de vingança, os dois têm uma briga antiga e esse meu colega veio falar sobre isso comigo, dizendo que vai espalhar, que ele cometeu um crime e sabe que o cara não cometeu e pediu para eu segurar a versão que ele está me apresentando. Observe que foi ele quem criou a calúnia. É ele quem está divulgando o fato de um crime que o rapaz não cometeu, mas ele pediu para eu segurar aquela versão. E mais, eu também estou repassando, eu estou divulgando aquela versão. Eu vou responder também pela calúnia, assim como o meu colega. Por quê? Porque eu sei da falsidade do fato, eu sei que o fato é definido como crime, então eu estou assumindo para mim o dolo de responder pela calúnia. Ok? Então, finalizando a questão da não responsabilidade criminal, nós temos essas três hipóteses previstas no Código Penal. O artigo 145, ele traz um resumo a respeito das ações penais relativas aos três crimes, que como a gente conversou mais atrás, em regra, todos eles são de ação penal privada. O querelante tem que ingressar com uma queixa-crime, sendo a queixa-crime uma peça exclusiva de advogado. Somente o advogado profissional regularmente constituído na OAB pode ingressar com a queixa-crime. Excepcionalmente, nós temos a ação penal pública condicionada à representação quando a contra-honra de servidor público no desempenho de suas funções e contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Neste caso, passa a ser pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E nós temos a injúria racial que também se torna pública condicionada à representação do ofendido. E nós temos a injúria real quando há agressão e resulta uma lesão corporal. Nesse caso, ela se torna pública incondicionada. Não depende da vontade de ninguém para que o Ministério Público possa ingressar com a ação penal. Agora, fazendo uma pequena explanação a respeito da pergunta que foi feita, injúria e desacato. Injuriar alguém é ofender a dignidade ou decoro. Tem que ter o ânimos injuriante. Eu chego até a pessoa e a ofendo, xingo, humilho, degrado. Eu estou cometendo injúria. Se eu faço isso contra um funcionário público no desempenho de suas funções, eu estou cometendo o crime do artigo 311 do Código Penal, qual seja, desacato a funcionário público, vulgarmente conhecido como desacato à autoridade. Este crime, desacato à autoridade, não existe. Quando foi criado o artigo 311, o objetivo foi de proteger a administração pública. Os agentes imbuídos de cargo público, eles estão representando a administração pública. Então, naquele momento, eu não estou desrespeitando uma pessoa, eu estou desrespeitando o Estado. Por essa razão, criou-se o artigo 311, que é um crime contra a administração pública. Se eu ofendo uma pessoa que está desempenhando uma função pública e desrespeito aquela ordem, eu estou desrespeitando o Estado e não a pessoa. Por essa razão, eu não cometo o crime de injúria, e sim o crime de desacato previsto no artigo 311 do Código Penal. Há uma grande diferença entre os dois que a doutrina conseguiu estabelecer. A injúria, essa observação é imprescindível para a gente entender a diferenciação dos dois crimes. A injúria é um crime contra a honra subjetiva que se consuma quando a vítima é ofendida. O desacato é um crime contra a administração pública que se consuma quando o funcionário público é desrespeitado nas suas funções ou em razão dela. Quando que eu vou saber então que a pessoa vai responder por injúria ou desacato se a forma de execução do crime é praticamente a mesma? É injúria quando o servidor público é ofendido por suas funções ou em razão delas e não está presente. Ou seja, ofender o servidor público, um funcionário público pelo cargo que ele exerce é desacato quando ele está na presença. Quando ele não está na presença, eu estou diante de um crime contra a honra, qual seja, a injúria. Então, isso é muito imprescindível para diferenciar um crime de outro até porque as consequências são diferenciadas. A injúria é um crime contra a honra subjetiva. O desacato é um crime contra a administração pública. A injúria é um crime de ação penal privada, queixa crime, prazo decadencial seis meses. O desacato é um crime de ação penal pública incondicionada. Não está suscetível a decadência, somente a prescrição. A injúria, o servidor, o funcionário não pode estar presente. No desacato é na presença dele. Lembrando que o desacato ocorre independentemente do funcionário se sentir desrespeitado. porque eu não estou desrespeitando a pessoa, eu estou desrespeitando o Estado. Então, se outras pessoas presenciarem aquela ofensa, aquele desrespeito, elas podem, sim, à delegacia e fazer um termo circunstanciado. O que é um termo circunstanciado? É como se fosse um inquérito policial para crimes de menor potencial ofensivo. O desacato previsto no artigo 311, ele também tem pena inferior a dois anos. Por essa razão, ele também é de competência do Juizado Especial Criminal e é regido pelo rito sumaríssimo. O desacato, ele é um crime que, como foi dito, pouco importa se o funcionário se sente desacatado ou não. Se outras pessoas presenciarem, elas podem fazer uma chamada de lacio crímenes e até a delegacia fazer um boletim de ocorrência e se o Ministério Público tiver indícios mínimos de autoria de materialidade, ele oferece a denúncia pelo desacato. Se tiverem vários funcionários públicos num determinado local e eu ofender a todos, eu estou cometendo um único crime de desacato. Por quê? Porque eu não estou ofendendo as pessoas, eu estou ofendendo o Estado, eu estou ofendendo a função. Lembrando que funcionário público é aquele que exerce função, ainda que não seja remunerada. Ele não precisa ser concursado, basta que ele esteja imbuído no cargo público e exerça função pública. E lembrando, para ser desacato, a pessoa tem que estar dentro da função ou ser ofendido por conta da função, ainda que não esteja exercendo aquela função. isso é muito importante para delimitar quando o desacato vai acontecer e quando será injúria. Por quê? Se eu ofendo a pessoa, se é um juiz e eu estou ofendendo o indivíduo e não o juiz, eu não estou falando do cargo dele, eu não estou falando do desempenho dele enquanto juiz, mas sim enquanto pessoa. Eu respondo pelo crime de injúria e não desacato. Porque naquele momento eu não estou falando do juiz, eu não estou falando do Estado, eu estou falando do indivíduo. Então, essa linha é muito importante para diferenciar os dois crimes em questão. Há de se consignar que o desacato é um crime que qualquer pessoa pode cometer, no que tange ao sujeito ativo, ele é um crime comum, no que tange ao sujeito passivo, ele é um crime próprio, porque só o funcionário público pode ser vítima do crime de desacato. Há uma questão muito importante para poder falar a respeito do desacato. Qual seja, o funcionário público pode ser sujeito passivo do desacato? Há essa probabilidade na doutrina? Nós temos divergência. São três correntes. A primeira diz que jamais, não tem como o funcionário público ser autor do desacato, porque ele já é servidor público. Essa corrente, ela é minoritária. Uma segunda corrente, ela diz que o funcionário público, ele só comete desacato se ele estiver diante de uma autoridade superior hierárquica. Ou seja, só pode ser desacato se eu estiver diante de um superior hierárquico e desacatar uma ordem dele. Se essa ordem vem de outro servidor público abaixo de mim, ou um pedido, ou alguma coisa, e eu espezinho essa ordem, eu não cometo desacato, porque eu estou acima dele. Só que a terceira corrente, que é aquela que tem mais peso na nossa doutrina e mais lógica, ela é clara. O Código, em momento algum, fala em hierarquia. Ele fala em funcionário público. Então, qualquer pessoa que seja um juiz de direito que para numa blitz e o policial, naquele momento, que pede a documentação, que exige qualquer coisa em relação àquele juiz e ele se nega a fazer, ele está cometendo desacato, ainda que ele seja juiz. Por quê? Naquele momento, ele está agindo como uma pessoa física normal. Ele não está agindo em nome do Estado. Só que o servidor, apesar de ir numa hierarquia abaixo da dele, está imbuído das suas funções estatais. Então, essa doutrina com total razão entende que mesmo um juiz de direito que naquele momento não está exercendo as suas funções, ele vai responder pelo crime sim de desacato. Por quê? Quanto ao sujeito ativo, ele é um crime comum. Qualquer pessoa, inclusive um servidor público que não está desempenhando a função naquele momento, pode cometer. Lembrando que o crime de desacato é um crime transeunte, ele passa e não deixa vestígios como um laudo pericial, diferente do homicídio, conforme conversamos em aula pretérita, e que há uma observação importantíssima a se fazer. O Estatuto da Advocacia, na Lei nº 8.906, ele previa que o advogado tinha imunidade nos crimes contra a honra e também no desacato. Houve uma DIN 1127, proposta pela Procuradoria Regional, dizendo que isso era um absurdo, porque o advogado não podia desacatar o funcionário público, porque ele estaria, na verdade, desacatando o Estado. Ele estaria desrespeitando o Estado, desrespeitando a administração pública. Essa DIN, ela foi acatada e foi declarada inconstitucional à parte do artigo 7º, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia, que estabelecia que o advogado tinha imunidade em relação ao desacato. Hoje, o advogado que desrespeita um funcionário público no desempenho de suas funções, ele pode, sim, responder pelo crime de desacato, porque ele não está mais abrangido por essa imunidade. Conforme vimos, essa imunidade, ela se restringe à difamação e à injúria. Ok? O Código Penal é muito claro nesse sentido. E o Estatuto da Advocacia que previa a imunidade pelo desacato, ele teve a sua inconstitucionalidade declarada e essa imunidade, ela foi rechaçada, ela foi suprimida do Estatuto da Advocacia. Importante consignar que por ser um crime de ação penal pública incondicionada, o desacato, ele está suscetível a alguns benefícios atinentes à Lei 9.099, quais sejam, transação e sursis processual. Falaremos numa próxima aula de minúcias em relação a esses dois benefícios, diferenciando-os, coisa que muita gente não sabe como diferenciar. Tem muita dúvida ainda em relação a esses dois benefícios. O desacato, ele é um crime comissivo e exige-se que a pessoa desrespeite, exige-se que a pessoa faça. A gente sabe que o ordenamento jurídico, ele traz duas modalidades, crimes comissivos, omissivos e os chamados comissivos por omissão. O desacato, em suma, é um crime comissivo, ou seja, a pessoa tem que fazer, ela tem que agir em relação a uma ordem, a um pedido de um funcionário público para responder pelo crime de desacato. Feitas essas particularidades, diferenciações entre o desacato e a injúria, lembrando, ofendeu na presença do funcionário, desacato. Ofendeu na ausência do funcionário, injúria. Injúria, ação penal privada, desacato, ação penal pública incondicionada. Injúria, crime contra a honra, desacato, crime contra a administração. Então, é muito importante salientar isso, até por conta dos benefícios, por conta das peculiaridades que cada um dos casos vai abordar. O desacato, diferente da injúria, não comporta hipótese alguma, nem retratação e nem exceção da verdade. Por quê? Porque é o desrespeito à administração pública. Aqui a gente não está falando de um crime meramente contra a honra, como é o caso da injúria e da difamação. A difamação do funcionário público no exercício de suas funções admite a exceção da verdade. O desacato, não. Aqui eu não estou desacatando a pessoa, eu estou desacatando a administração pública. Por essa razão, não há que se falar em exceção da verdade e nem retratação dentro do desacato. Isso é muito importante para diferenciar um crime do outro, um instituto do outro e a gravidade de um em relação ao outro. Certo? Agora, finalizando um pouco sobre essas questões, sobre essas situações, vamos parar e perguntar, fazer alguma pergunta para ver como é que está indo a nossa aula, para ver se tem alguma dúvida. Vamos lá, então, parar para a pergunta. Somente a autoridade pode ser sujeito passivo do crime presente? A gente falou um pouco atrás sobre essa questão da autoridade ser vítima do desacato. Há muitas questões, há muitas discussões a respeito disso. Há o crime de desacato à autoridade. Não se fala em desacato à autoridade, se fala em desacato a funcionário público. A autoridade, por si só, já é um funcionário público, então, ela é vítima desse crime não por ser autoridade, mas por ser um funcionário público. Qualquer que seja o funcionário público, o que é funcionário público? Aquele agente imbuído de uma função pública que dê alguma ordem, que faça algum pedido, alguma requisitação e não é obedecido, ele pode ser vítima do crime de desacato. Pouco importa se é autoridade ou não. Esse crime não é específico para juízes, promotores, delegados ou quem quer que seja. Nós estamos falando aqui de um crime que aborda qualquer pessoa imbuída de uma função pública, ainda que não concursada, ainda que transitória e não remunerada. Então, funcionário público para o direito penal é um conceito muito abrangente. E nós estamos aqui diante de um fato que engloba diversas pessoas que desempenham um cargo público, uma função pública e não somente autoridade. Então, pouco importa se é um técnico judiciário de um tribunal, pouco importa se é um agente administrativo, pouco importa se é um policial militar, um policial civil, pouco importa se é o juiz, se é um promotor, todos eles desempenham uma função pública. Observe que no desacato nós estamos diante de um bem jurídico tutelado, qual seja a idoneidade da administração pública e não da pessoa. A pessoa é protegida pelos crimes contra a honra. A administração pública ela protege o cargo, ela protege os deveres e poderes da administração pública. Então, não há que se falar em autoridade e sim em funcionário público. Ok? Há de se consignar ainda que para ser desacato o agente tem que ter o ânimo de desacatar. Ele primeiro tem que saber que o agente com quem ele está lidando é um funcionário público. Se ele não tiver conhecimento de que é um agente público, ele cai no crime de injúria porque houve erro sobre elementar do tipo. Houve um erro de tipo que exclui o dolo do desacato. Mas como ele queria injuriar, ele queria ofender, ele queria humilhar, espesenhar aquele indivíduo, ele não responde pelo desacato, mas sim pela injúria ainda que esteja diante de um funcionário público. É salutar que aquela pessoa saiba que está diante de um funcionário público e queira desobedecer, queira ofender, queira humilhar aquele funcionário público. Outra questão de extrema relevância para poder falar a respeito de um e de outro crime é a questão da publicização do desacato. Observe que o artigo 311, em momento algum, ele fala em publicidade do ato de desacato. Não precisa que outras pessoas tomem conhecimento. Se numa sala estiver o funcionário público e o agente, o crime está consumado. O crime, em momento algum, no Código Penal, é descrito como o ato que leve à publicização de terceiros, porque não se protege a imagem do funcionário público perante terceiros. protege-se a imagem do Estado, que está ali desempenhando uma função através de um de seus agentes que foi imbuído daquela função. Então, a publicização do desacato é desnecessária para a consumação do crime. É claro que, se outras pessoas estiverem presenciando aquele desacato, isso é matéria probatória. Aquelas pessoas, com certeza, serão arroladas como testemunhas na denúncia e irão corroborar a existência do desacato. Então, isso é salutar para entender que o desacato não precisa ter outras pessoas caso o agente público consiga comprovar que foi desacatado, ainda que estivesse somente ele e o agente numa sala em um momento privado. Há de se consignar também que o desacato é um crime que corre perante o rito sumaríssimo, como dissemos abaixo, em linhas pretéritas anteriormente, e que é importante falar a respeito da questão do dolo específico do desacato, que nós já conversamos um pouco mais à frente, da modalidade comissiva, que somente se produz o crime de desacato na forma comissiva, e há um autor, José Paulo Júnior, que defende a possibilidade do desacato na forma omissiva, que é quando é dada uma ordem e essa ordem não é obedecida. Ela é muito de difícil elucidação no ordenamento jurídico, e ele até faz um adendo dizendo que isso é muito plausível na esfera militar, porque na esfera militar a rigidez da hierarquia é diferenciada da do código penal. Então, o desacato no código penal, em regra, é uma conduta comissiva, é quando eu ofendo, quando eu me imponho, eu insurjo contra um funcionário público me esquivando de obedecê-lo de forma agressiva, de forma exaltada. Lembrando que críticas à postura do funcionário público veementes, sem o objetivo de trazer informações que maculem o cargo público, mas eu não concordo da forma como estou sendo abordado. O funcionário público me abordou de uma forma bastante exaltada, eu não concordo, me opus de forma exaltada também, mas sem gritar, sem ofender, sem espesenhar, e o simples fato dele levantar a voz para mim, eu levantar a voz também, a minha posição veemente, de não concordar com a postura dele, não constitui desacato. Observe que não há desacato culposo, o desacato é um crime doloso, o agente tem que querer desacatar, ele tem que querer desabonar o funcionário público, ele tem que ter o dolo de humilhar, de constranger o funcionário público, então o fato de não concordar com o funcionário público e de se exaltar por conta de uma discussão já exaltada, não constitui o crime de desacato. Importante observar e frisar que, quando do ato de desacato houver violência ou ameaça naquele ato contra o funcionário público que está cumprindo uma ordem, ou seja, o funcionário público foi cumprir uma ordem, eu, além de desobedecê-lo, ainda o agrido, além de agredi-lo, eu ameaço, eu não estou cometendo o crime de desacato, eu estou cometendo o crime de resistência, que é um outro crime no Código Penal mais específico, que fala que, quando do descumprimento da ordem, emprega-se violência ou ameaça. Esse crime também é contra a administração da justiça e está previsto no artigo 329 do Código Penal. Ambos são crimes de competência do Juizado Especial, ambos são crimes de menor potencial ofensivo, ambos se procedem mediante ação penal pública incondicionada. Só que a elementar do tipo do desacato é uma, qual? Desrespeitar, xingar, humilhar, constranger o funcionário público. No crime de resistência, além disso, nós temos a figura da violência e da ameaça. Isso quer dizer que ele é um crime mais grave, então, ainda que haja desacato e violência, o desacato ele é absorvido pelo crime de resistência, pelo princípio da consunção, que diz que quando eu pratico um crime mais grave, ele absorve o crime menos grave. É o crime fim para se praticar o crime meio. Então, é importante salutar, diferenciar essa questão do dolo de cada um deles. Necessário também dizer que todos os crimes contra a honra, bem como o desacato, bem como a resistência, são crimes que o elemento subjetivo do tipo é o dolo. Não existe injúria, não existe calúnia, não existe difamação e não existe desacato de forma culposa. E muito menos em forma de brincadeira. Então, se uma pessoa brinca com o servidor público, com o funcionário público, e ele está no mal dia e se sente desrespeitado por conta daquela brincadeira, que como a gente disse, chama isso de ânimo jocante, a conduta ela é atípica. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E não há crime sem o elemento subjetivo do tipo determinado no código. E o elemento subjetivo do tipo determinado no código para qualquer dos crimes que acabamos de conversar é o dolo, é a vontade do agente em constranger, humilhar, espesenhar, maltratar. Por essa razão, não há que se falar em crime quando não há o dolo, que pode ser direto ou eventual. Direto é quando ele quer mesmo magoar, ele quer maltratar, ele quer espesenhar. E o dolo eventual é naquele no qual ele assume o risco. Ele pode até não querer o resultado, mas o simples fato dele não se importar com a ocorrência do resultado, ele também está praticando o crime na forma dolosa. Diferente da culpa, a culpa é aquela que decorre de negligência, imprudência, e imperícia. É quando o agente não quer o resultado, não assume o risco, mas esse resultado ele é previsível. Ou seja, o agente não quer ofender, o agente não quer xingar, mas de uma discussão exaltada ele acaba levantando a voz. É claro que a gente tem que falar com as pessoas em tom de respeito, mas o simples fato de levantar a voz ou fazer uma brincadeira sem a intenção de magoar o agente não caracteriza nem o crime de injúria e nem o crime de desacato a funcionário público. Então, só recapitulando a questão do crime de desacato, ele é um crime contra a administração pública, ele é um crime quanto ao sujeito passivo próprio, é um crime transeunte, não deixa vestígio, não há necessidade de um laudo pericial, é um crime de forma livre, eu posso desacatar de várias formas, xingando, ou então escrevendo uma carta, fazendo um desenho que ofenda o funcionário público no desempenho das funções que ele está exercendo naquele momento e da mesma forma que os crimes contra a honra, por ser um crime que na maioria das vezes é executado de forma oral, o desacato quando na forma oral não comporta tentativa, ele se torna unisubsistente, ele admite tentativa quando da forma escrita, ou seja, eu escrevo uma carta intimidativa ou uma carta constrangedora ou uma carta que objetiva humilhar o funcionário público e levo até ele, entrego até ele. Se essa carta não cair nas mãos dele diretamente, eu estou diante de um crime de tentativa de desacato, porque o objetivo do agente era fazer com que o funcionário público fosse humilhado e o crime não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade dele, ou seja, alguém interceptou essa carta, um terceiro, e o desacato não se consumou. A gente tem o artigo 14 do Código Penal que afirma o crime pode ser consumado ou tentado. A consumação ocorre quando todos os elementos do tipo se reúnem e o crime chega a um resultado pretendido. A tentativa ocorre quando circunstâncias alheias à vontade do agente impedem a consumação do resultado. Se eu escrevo uma carta para ofender um funcionário público e essa carta cai nas mãos de um terceiro, isso quer dizer que eu estou diante de um crime de tentativa de desacato, porque o objetivo do agente naquele momento era desacatar e não levar ao conhecimento de terceiros um fato que pudesse macular a honra daquele funcionário público. Se esse é o objetivo do agente, levar ao conhecimento de terceiros um fato que macule a honra daquele agente público, estamos diante de um crime de injúria e não um crime de desacato a funcionário público. feitas essas pequenas considerações, feitas essas minúcias, essas particularidades e peculiaridades em relação a cada um desses dois crimes que se assemelham em muitas situações e se distoam em outras, vamos agora falar, ver se tem alguma dúvida, ver se tem alguma pergunta em relação à nossa aula, à nossa explanação, para poder esclarecer, para poder aprimorar os nossos conhecimentos jurídicos de uma forma bastante descontraída, mas de uma forma bastante aprofundada. Vamos então lá para a pergunta? O objetivo jurídico do desacato também é a honra do funcionário público? Como dissemos, não. O objeto jurídico no desacato é proteger a idoneidade da administração pública, a sua ordem, o seu poder de execução, o seu poder de mando, e não a pessoa que está exercendo. Quando eu maculo a honra da pessoa que está exercendo, eu encorro num crime contra a honra. O objetivo do desacato, o objeto do desacato, é a administração pública, e não a pessoa. Lembrem-se que o funcionário público, o que é importante ali é que ele está desempenhando um cargo público. Quando eu vou para uma audiência, eu não me dirijo ao juiz chamando ele pelo nome, eu me dirijo a ele, chamando ele de excelência, porque naquele momento ele está desempenhando um cargo público ao qual eu devo respeito, ao qual eu devo me posicionar de uma forma idônea. Esse é o objetivo jurídico do desacato. Não desrespeitar o juiz, mas o juízo. Não desrespeitar o juiz enquanto fulano de tal, mas desrespeitar o juiz enquanto funcionário do Estado, que está ali cumprindo ordens e executando ordens em relação ao cargo que lhe foi outorgado ao cargo ao qual ele está imbuído. Quando o objetivo do agente é macular a honra daquele indivíduo, observe que nós estamos diante de um crime contra a honra, um crime previsto no Código Penal Artigo 138, 139 e 140, qual seja difamação, injúria e calúnia. Há uma outra observação que deve ser feita, que é em relação ao crime de calúnia e o crime de denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime. Esses crimes causam muita confusão entre vários estudantes de direito e até advogados que muitas vezes se perdem na diferenciação de cada um deles. Observe que a calúnia é um crime contra a honra. O objetivo do agente é macular a honra do indivíduo, imputando-lhe fato falso definido como crime, mas imputando a quem? A terceiros, a população, ao seio social ao qual aquela pessoa faz parte, no qual ela convive. A denunciação caluniosa é um crime de ação penal pública incondicionada e, assim como o desacato e a resistência, é um crime contra a administração pública, a administração da justiça. Isso quer dizer que a administração da justiça, empresar pelo bem público, pelo bem coletivo, em buscar a punição de agentes que cometem crimes e não de pessoas inocentes, fica comprometida quando alguém leva ao conhecimento de um agente da polícia, autoridade policial ou autoridade judicial, seja o Ministério Público ou o juiz, um fato definido como crime, ao qual sabe-se que não existiu, ao qual não se sabe-se que a pessoa não tem nada a ver. Então, enquanto na calúnia eu falo desse fato para terceiros, na denunciação caluniosa, eu pego esse fato e levo a autoridade, eu levo ao juiz, eu levo ao delegado, eu levo ao promotor e aí se dá início ou a inquérito policial ou a ação penal para se punir uma pessoa que eu sei no meu íntimo que é inocente. Esse crime é gravíssimo, é de competência da vara criminal, é de competência, é ação penal pública incondicionada e não comporta benefícios processuais, diferente da calúnia. A calúnia é um crime contra a honra, o objetivo na calúnia é macular a honra da pessoa perante a sociedade a qual ela convive. O objetivo na denunciação caluniosa é levar ao conhecimento do poder judiciário um fato definido como crime ou contravenção para a denunciação caluniosa, não só crime, mas contravenção também. E eu sei que esse fato é mentira, eu sei que o agente não cometeu. Então, enquanto na calúnia o meu objetivo é macular a honra do indivíduo perante a sociedade, na denunciação caluniosa, eu busco a punição do indivíduo por um crime que eu sei que ele não cometeu, sendo este crime ou contravenção. Para a denunciação caluniosa, pouco importa, porque o objetivo no crime ali é movimentar a justiça, é iniciar um inquérito policial, é iniciar uma ação penal para punir uma pessoa de um crime que eu sei que ela não cometeu. Então, eu estou brincando com a justiça, brincando com coisa séria. Então, a denunciação caluniosa, ela é mais grave, a ação penal dela é pública, incondicionada, o objeto jurídico ali é a administração da justiça e não a honra, diferente do que ocorre na calúnia. Há de se consignar ainda uma última peculiaridade entre calúnia e comunicação falsa de crime, sendo este também um crime contra a administração da justiça. Diferente da denunciação caluniosa, onde eu tenho que indicar o agente e o fato delituoso, na comunicação falsa de crime, basta eu ir até a delegacia e dar início a uma ocorrência sem que o crime tenha acontecido, simplesmente por brincar com a justiça, sem imputar quem foi que cometeu o crime. Esse é o famoso crime do trote. A gente liga para a delegacia e faz uma ocorrência, faz uma delácio crime, inicia um crime que você sabe que não aconteceu, para provocar os agentes do Estado para irem até um local, numa situação de flagrante, chegar lá e aquilo ali era uma brincadeira de muito mau gosto, onde não há um criminoso, não há um crime e você só atrapalhou o trabalho da delegacia naquele momento. Você ligou por uma brincadeira de péssimo gosto, dizendo que havia um cadáver perto da sua casa. A polícia se locomoveu até lá, chegou, não tinha cadáver nenhum e você ligou de um orelhão público. Se descobrirem que você fez essa ligação com essa brincadeira de mau gosto, você responde pelo crime de comunicação falsa de crime. Se você vai à delegacia dizendo que sabe quem é a pessoa, afirma que foi essa pessoa que cometeu determinado crime ou contravenção que você sabe que não cometeu ou que esse crime ou contravenção sequer existiu, estamos diante do crime de denunciação caluniosa. E quando você vai a terceiros perante a sociedade e fala que determinada pessoa cometeu um crime que ela não cometeu ou se esse crime existiu, sequer existiu, não, ela não tem nada a ver com isso, você está diante do crime de calúnia, porque o objetivo está sendo manchar a reputação do indivíduo. Então, pessoal, feitas essas pequenas considerações, essa diferença entre injúria e desacato, que é um crime contra a honra e o outro é crime contra administração pública, calúnia, denunciação caluniosa, um é crime contra a honra, o outro é crime contra administração da justiça, a peculiaridade entre as ações de uma e de outra, o que é ação penal privada num, o que é ação penal pública incondicionada no outro, são de extrema relevância para que possamos entender, compreender e diferenciar esse tema tão instigante que muita gente ainda faz uma pequena confusão em relação a cada um deles. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, a gente se encontra em breve para concluir o nosso curso, porque esse assunto ainda não acabou. A gente até mais, daqui a pouquinho a gente está junto de novo na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri